A tradicional família Tome de Campo Grande se reuniu no último dia 10 deste mês. Veja a nossa reportagem a seguir. Integrantes da família Tome se reuniram no último domingo no Centro de Convivência da Associação Nipo Brasileira. O diretor jurídico, Nelson Tobaro, afirmou que a finalidade do encontro também serviu para conhecer novos parentes. Bom dia, Bernardo. É uma satisfação estar aqui presente. Hoje nós estamos comemorando o encontro da família Tome, que é da parte da minha mãe, no caso, né? E que quase todos os anos a gente realizava. Ficamos parados mais ou menos dois, três anos, né, senhor Grosso? E sem realizar. E hoje nós estamos retornando aqui no Centro de Convivência da Nipo Brasileira, no qual foi nos cedido gratuitamente. Então a gente tem que agradecer a diretoria. E para nós é um orgulho, né, de estar reunido com a família Tome, porque na verdade quando a gente encontra as pessoas mais novas, a gente nem sabe o que é parente, se é sobrinho, se é primo, né? Então é importante essa reunião da família Tome. Obrigado. Nelson, aproveitou para apresentar sua prima Rosana Ada. Então, Nelson, nossa, é muito emocionante estar aqui com os primos, que a gente não vê há muito tempo, primos retornando do Japão. É, assim, é uma honra, né? E conhecer também a nova geração, porque a gente mora fora e não conhece. Então, olha, vocês estão de parabéns, eu sei que é o Nelsinho, os outros primos aí mais velhos que estão organizando. E a gente só tem a agradecer, porque a gente não fez nada para merecer, assim, estar aqui junto com vocês, né? Então a gente só tem a agradecer mesmo. Muito obrigada. Como uma das principais responsáveis pela realização do encontro, Virginia Takayasso disse do comprometimento com os ensinamentos recebidos de seus avós. Para nós é uma honra, um privilégio, pertencer à família Tome, que é da família da minha mãe. São 11 filhos, vivos 5, sendo que a mamãe é matriarca hoje com 98 anos. Dia 5 ela completa 99 e no Japão ela já terá 100 anos. Para nós é um privilégio, porque a mamãe não tem doença nenhuma, tirando a velhice. Para nós esse evento é de suma importância, porque a gente celebra a vida, e principalmente a família. E a gente reverencia os antepassados e a união e a promoção do bem-estar da família japonesa. E a gente prometeu aos coordenadores, eu, Nelsinho, Kendi, Reinaldo, Edilson, Flávio, que é a terceira geração, já está um pouquinho mesclado, que enquanto a gente for viva nós vamos celebrar e vamos honrar a memória dos nossos avós e nossos antepassados. Porque o patamar que nós chegamos, ter um título hoje, a gente ter graduação, é devido à vinda dos nossos avós, a coragem deles e a sabedoria de ficar num lugar que a gente nunca imaginaria que ia vingar. E nós estamos hoje na quarta, quase quinta geração, né, Nelsinho? E todo mundo reverencia a nossa família. A gente tem este olhar e esse viés que é de promoção, de reverenciar as tradições japonesas. Isso para nós tem valor muito grande e principalmente comprometimento em conservar aquilo que foi ensinado pelos nossos avós, ok? O doutor José Quimei Tomaro afirmou ter orgulho de ser o primeiro neto da família Tome. Estamos aqui muito felizes e com esse sentimento de gratidão, sentimento de alegria e sentimento de alegria no futuro. Essa tradição desse encontro da família Tome tem mostrado a continuidade da nossa família e não tivemos oportunidade de realizar algumas encontras em função do Covid que nós passamos, mas estamos aqui hoje. E dizer assim, da gratidão e dos sentimentos de boa vida a todos os participantes da nossa família. Eu me sinto orgulho de ser hoje o primeiro neto do nosso avô, que Tome, não se tome. O médico Carlos Shigeoshi Yaguni fez referência aos primeiros imigrantes da família. Bom dia, é com satisfação que estamos aqui reunidos, a família Tome, no encontro anual na 11ª edição. Ao aproximar do centenário da família Tome por parte dos nossos avós, da minha mãe e junto com a do Nelsinho Tobaro, eu sou o Carlos Aguni e rodeado de meus primos que são Tomes originários. É uma satisfação muito grande e sentimos-nos perfeitamente felizes e podemos alcançarmos a meta dos nossos antepassados, os primeiros imigrantes. Obrigado. O servidor público Edilson Tome e família estiveram representando o patriarca doutor Eikiti Tome. E representando a família de Eikiti Tome e de todos os outros da família Tome aqui, é uma grata satisfação poder novamente reencontrar todos os parentes e amigos. E ratifico a palavra dos outros componentes aqui, desejando que o encontro seja bem próspero e seja bem produtivo na sua confraternização. Muito obrigado. O profissional de marketing digital Ricardo Tome, depois de um tempo residindo no Japão, disse da importância do reencontro. Sou filho de Júlio Tome e Alice Tome. Esse é o décimo primeiro encontro. A satisfação de encontrar os primos, parentes e tios, né? E nesse encontro faz anos que eu não encontro com eles, então é uma felicidade muito grande. Obrigado. As mensagens de cunho afetivo e espiritual ficaram a cargo de Sérgio Shigeti Agune e Emerson Taíra. Esse ano, retornando novamente à nossa reunião, que foi desde setembro de 2019, né? Mas, com graça de Deus, nós estamos aqui novamente, né? E vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, meu Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus. E amigo Espírito Santo. E amigo Espírito Santo. Pronto. Então, hoje eu lio nossas... Uma oração é a gente. Através dessa palavra que a senhora diz, a nossa única salvação vem através da palavra de Deus. Nada mais. Então, o homem não salva ninguém. É só através de Deus. Amém. Não é o que diz isso, amém. Então, podemos, então, ter essa permissão de nos reunirmos novamente, né? Depois de tanto tempo. Eu acho que 2019, né? Foi a última reunião, né? 2019. Então, com a glória de Deus, a gente pode, então, ter essa permissão novamente de nos reunirmos, fazermos esse encontro, o décimo primeiro encontro da família Tony. Então, o tio me pediu para falar um pouquinho sobre os antepassados, né? Eu lembro que eu falei um pouquinho no encontro, né? No décimo encontro, que relembrar dos antepassados é ter a gratidão, né? Por aqueles que vieram nos sucedendo. Então, se a gente for buscar uma linha da gente, até uma linha de 20 gerações para trás, nós temos quase um milhão, né? Lembra que eu falei mais ou menos isso? Teremos quase um milhão de antepassados, né? Então, nada melhor do que glorificar cada antepassado, né? E a melhor forma da gente poder glorificar é através da palavra, né? Através de levar a palavra ao próximo, fazer o bem ao próximo, né? Então, assim, os nossos antepassados, eles ficam felizes. Eles ficam muito felizes também com as nossas atitudes, né? Em reverência aos familiares que partiram, doutor Nelson Tobaro pediu uma oração comunitária. E vamos fazer uma oração de antepassado, né? Do dia de hoje, tá? Pai, Filho, Espírito Santo, Pai Nosso, Espírito Santo, Santo e Santo, Santo e Santo seja o nosso nome, Venha a nós, a nossa feita, Seja fita a vossa vontade, Assim na terra, como no céu é. Eu vou ao nosso, Pai, Brasil, E aí, hoje, E aí, as nossas doenças, Assim como nós perdemos a que a gente foi convidado, E não deixe de cair em transição, Mas o Pai é do mal. Amém. Após o Pai Nosso, Anunciou a mensagem da juventude, Convidando o estudante Vinícius Eiji Yamazato. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos, Em seu emocionado depoimento, Virgínia agradeceu sua família, A equipe médica, As pessoas de convívio, E aos que participaram do reencontro, Convidando a todos para o almoço. Quero agradecer todo, Todo o grupo que está aqui. Para mim tem sido muito difícil fazer essa festa. E talvez, Talvez seja a minha última. Mas eu considero, assim, Abençoada. E eu tive que nominar, Porque eu tenho medo de esquecer, Porque a primeira coisa, Porque eu quero agradecer, A equipe médica que me apoiou, Eu tive iniciada no passado. Bravo mesmo, Mas se não fosse a família que eu tenho, O suporte que eu tenho, O esposo maravilhoso que eu tenho, E minha família, Eu gostaria de estar aqui, Com certeza. E quero agradecer em vida, Não em morte. O TVNK parabeniza a família, Pelo evento, 11º encontro da família Tome. Obrigado. 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 Obrigado.